Salve Maria Imaculada! Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno para o canal Católicos de Verdade. Neste sábado, a Palavra de Deus está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois dos 7 até o 14. Naquele tempo, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição e eles o espiavam. Em seguida, Jesus contou uma parábola aos convidados ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares. E disse-lhes, quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele e quem convidou e a ti ele venha dizer, sede-te o lugar. Deverás, então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que ao chegar, quem te convidou, tiga amigo, vem mais para cima. E isso será para ti uma honra na presença de todos os convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Em seguida, disse aquele que o convidara, ao dares um almoço ou jantar, não convides os teus amigos, nem teus inimigos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem sua vez e te retribua do mesmo modo. Pelo contrário, quando deres uma festa, achamos pobres, estropiados, coxos, cegos, felizes, serás, então, porque eles não têm com o que te retribuir. Será, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos num tempo, num tempo muito complicado para os cristãos. Não só os católicos, mas os cristãos. Nós não podemos opinar, nem falar mais nada a respeito da nossa fé. Vamos analisar hoje o que Jesus fez. Ontem e hoje, Jesus entra na casa de um fariseu. Ele cura uma pessoa no sábado que não podia ser feito pela tradição. Então, Jesus já quebra um paradigma, ou seja, ele vai contra o sistema. E hoje, Jesus refaz um pensamento a respeito da postura que os fariseus tinham naquela época. De querer os melhores lugares, de ser reconhecido, de ser exaltado. Ou seja, ele chega dentro da casa. É como se você chegasse, porque eles estavam espionando, observando, para querer fazer algo com Jesus. Ele chega dentro da casa de uma pessoa, do seu inimigo. Ou seja, ele chega dentro da casa do seu inimigo. E você aponta para o inimigo e fala assim, ó, você está fazendo errado isso, você está fazendo errado aquilo, você está fazendo errado aquilo outro. Mude de vida. O que o inimigo ia fazer? Matar Jesus. E matou. Hoje, nós temos valores pregados aqui, na palavra de Deus, na Bíblia. Nós não podemos falar deles. Porque se nós falamos, nós somos taxados de tudo quanto é istas. Somos fascistas, somos racistas, somos homofóbicos, somos preconceituosos. Isso não é faltar com respeito com alguém. Muito pelo contrário. A palavra de Deus vem nos ensinar a amar a todos, porém não concordar com o pecado. É uma diferença muito grande. Você amar o irmão não quer dizer que você precisa concordar com o pecado que ele vive. Você acolher o irmão não quer dizer que você concorde com o pecado que ele vive. É uma situação muito diferente. Gente, a tolerância, ela existe para que você tolere, muitas vezes, o erro que a pessoa tem, faz, que pode ser um erro público, visível, que todo mundo saiba, e que muitas vezes você não comente a respeito disso, que você não disfarça da pessoa por conta disso. Isso daí é o respeito evangélico. Às vezes, nós sabemos, e não só no caso da ideologia de gênero, mas no caso de qualquer pecado, no caso de uma segunda união, ou de qualquer, de uma pessoa que foi presa e saiu da cadeia, pagou pelo que ela viveu ali, no erro, quando a pessoa sai, o que você vai fazer? Você vai julgar ela? Não. Você acolhe ela. Meu irmão, que bom que você está aqui na igreja. Seja bem-vindo à casa de Deus. Jesus, ele falou isso de hoje em diante, muda de vida, mas Jesus, nenhuma vez, nenhuma vez Jesus concorda com o pecado. Nenhuma vez Jesus sai sem mostrar o caminho certo. A palavra de Deus, ela é clara na questão de casamento, na questão de casamento com as mesmas pessoas, na questão do homossexualismo. Porém, a palavra de Deus, ela abre o amor para acolher essas pessoas, desde que não vivam no pecado. Uma pessoa tem uma tendência homossexual, é pecado? Não. É pecado a pessoa ter o ato sexual. Isso é o que a igreja considera abominável. A palavra de Deus considera abominável. Que homens deixaram as suas virtudes naturais para ter paixões com pessoas do mesmo sexo. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Isso é a tolerância religiosa. Eu acredito nisso. Você não é obrigado a acreditar nisso, mas você precisa respeitar a minha opinião se eu acredito nisso. E você dá a sua opinião, pelo que você acredita, eu não vou questionar. Deus deu livre-arbítrio para a gente, para que a gente faça aquilo que a gente acha que é o melhor para nós. Eu não vou invadir o seu espaço, você não vai invadir o meu. Mas eu não vou poder deixar de falar o que é certo. Porque então, nós temos que falar que Jesus, ele... Jesus é o quê? Jesus é homofóbico? Mas Jesus não concorda com o pecado do homossexualismo. Jesus acolhe uma pessoa que tem uma tendência homossexual, mas ele não concorda com o pecado da pessoa. Jesus, ele acolhe o assassino, mas ele não concorda com o assassinato que a pessoa fez. Se a pessoa se arrepender de coração, Jesus perdoa o assassino também. Os tempos estão ferozes, os valores estão invertidos. Porque a questão é, se eu falo, olha, gente, pode pecar à vontade, que está certo, eu vou lacrar. As pessoas vão falar assim, olha que discurso bonito, está apoiando a nossa causa. Pode falar à vontade, esse vai ser exaltado. Porém, se eu falo a verdade evangélica, o que está pregado no evangelho, o ensinamento que está aqui dentro da santa palavra de Deus, não, isso aí você não pode falar. Pois morrerei falando a palavra de Deus, morrerei pregando a palavra de Deus e o que nela está escrito. Essa é a verdade evangélica que nós temos que viver. Nós não podemos, não vos conformeis com este mundo. A palavra de Deus é clara. Não vos conformeis com este mundo, mas mudai a vossa mente. Metanoia. Conversão, mudança de mente. Talvez, muitos dessas pessoas, dessas grandes corporações, que são contrárias aos valores cristãos, não tiveram uma metanoia. Elas não entendem. Elas não tiveram uma conversão. E nem querem. Nem querem. Porque elas estão pautadas nesse mundo, e não no próximo. Elas não estão preocupadas em buscar a salvação, mas elas estão preocupadas em ter poder nesse mundo. Esse mundo não é que Jesus veio. Jesus não é o rei desse mundo. Ele é o rei do outro mundo. Por isso, nós cristãos, nós temos que viver a nossa salvação e buscar ela aqui. Doa a quem doer. Nós vamos ter que perder para ganhar. Então, é isso. Quem se manter cristão, com os valores cristãos, vai ter que perder para ganhar. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração. Um beijo grande dentro do seu coração.